Ele não procurou ser líder, não é isso? Ele não procurou um lugar para poder expressar a si mesmo O coração dele era cooperar Ele não buscou coisas próprias novas Ele nas próprias epístolas dizia Eu não estou dando um mandamento novo, é um antigo E já foi falado durante várias mensagens Que o mundo sempre procura essas coisas novas Quem vive na alma procura sempre essas coisas novas Mas nós devemos buscar a realidade E João quer nos trazer essa realidade, não é isso? Nós podemos ver em João, segundo João Ontem foi lida essa porção, segundo João 5 E agora, senhora, peço-te Não como se escrevesse mandamento novo Senão que tivemos desde o princípio Que nos amemos uns aos outros Ele falou que nós tivemos desde o princípio Não é algo novo E em 1 João, capítulo 2, versículo 7 e 8 Ele diz assim Amados, não vos escrevo o mandamento novo Senão o mandamento antigo Novamente, temos aqui a mesma expressão O qual desde o princípio tivestes Esse mandamento antigo É a palavra que ouvisteis Então eles dizem O que eu quero falar para vocês É a palavra que vocês já ouviram No versículo 8 diz Todavia vos escrevo novo mandamento Aquilo que é verdadeiro nele e em vós Então, amados irmãos Se nós ouvimos Isso permanece em nós Somente num campo de conhecimento Isso é aquele antigo Mas Quando se torna verdadeiro E real em nós É novo Diga para o irmão que está ao seu lado Quando é real É em nós É novo Amados irmãos Real em nós É novo Nosso irmão tem falado